Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui, estamos com mais uma gameplay patrocinada aí, trazendo pra vocês. Hoje do King of the World, tô deixando a página da Steam aí pra vocês, ela vai tá no comentário fixado, tá? Isso aqui é pra quem gosta de jogos ao estilo Age of Empires, né, um Command Conquer, vocês vão curtir muito, tá? Então assim, olha que legal, tem um videozinho mostrando ali, tá? Eu vou fazer a gameplay aqui hoje pra gente. Tá aí, é gratuito pra jogar, tá? Só testar, vai tá no comentário fixado. Tá bom? Então vamos lá, vamos direto pra gameplay aqui. Então sem mais delongas, vamos agora aí testar ele. Vamos fazer o tutorial, porque jogos assim necessitam, né, um pouco pra gente aprender tudo, os comandos inclusive, tá? Lembrando que ele tem modo multiplayer e campanha, ele tem multiplayer, cara, tá? Isso que é foda, isso que eu achei da hora. Então, isso aqui são a infantaria padrão, dá pra selecionar aqui. Tá, beleza. A unidade de seleção, tá? Aqui, ah tá, os nazistas, os americanos, tudo ali, tá? Uhum, medieval army, legal. Eu vi que tem barco também na exploração naval e tudo mais. Caralho, olha que louco! Sci-Fi army, o Android. Welcome to the King of the World tutorial. Meu lixo, eu estou aqui para servir. Por favor, faça um momento para ver o que os elementos diferentes UI que estão mostrando fazem. Você pode mover a mão com a descrição. A cada 60 segundos, um turno teca. Você ganha o objetivo dependendo de quantas regiões que você controla, A cada 60 segundos, um turno anda no jogo. A cada 60 segundos, um turno anda no jogo. Primeiro, selecione a sua torre azul em São Forrestes por clicar nela. As unidades vão se mover para a torre azul na torre azul quando se construíram. Clica onde a torre é selecionada para mover a torre azul. Próximo, construa alguns soldados por clicar no botão de ação ou pressionar C. Os pontos adicionais são necessários. Os pontos adicionais são necessários. Os pontos adicionais são necessários. Selecione a sua torre. Sim, seu presidente. Sim, seu presidente. Pelo que eu vi, cada torre tem um defensor padrão aqui. Que é o cara que mantém a torre. Selecione a sua torre azul com o tango. Selecione a sua unidade. Você pode clicar no right-click para mover suas unidades. Right-click em um inimigo, vai ordenar suas unidades para atacê-las. O ataque de movimento, ordem que você pode atacar qualquer unidade em seu caminho para a ordem de... Selecione o proprietário da torre, você pode clicar na torre e pressionar C e, então, left-click na unidade que você quer revertá-la com. Quando você controla a toda região, sua regia e panela banners se interromper para sua coctina. Olha, são os pontos adicionais são necessários. Selecione o resto da torre. Saúde. E aí? O que é isso? Você podenetar o resto da torre? Vou procurar o resto da torre? Como um... tipo um... um... um exército, né? Os dois caras começaram a virar... ...o seu serviço. Pense suas mãos. O seu serviço está capturado. Você pode apenas ver isso. Você pode pegar o seu serviço. Os dois caras começaram a gravar. Eu estou pronto. Você pode testar, mas não custa nada. Você pode testar. Você pode testar. Você pode testar. Você pode testar. Nesta linha. Pode . Você pode testar. Me permite o seu serviço. Você pode testar na zona. Você está sob ataca, adicionais pressões vão reclamar, adicionais pressões vão reclamar, adicionais pressões vão reclamar, como se você quiser, adicionais pressões vão reclamar. Opa, tem um roxo aqui. Imagina milhões de soldados, tudo brigando. Baia, foda, mano. Já pensou que louco? Ó, o gráfico da água é bem bom, cara. Olha. Bem bonitinho o jogo, cara. Bem, bem bonitinho. Eu estou aqui para servir. Adicionais pressões vão reclamar. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Agora vai. Adicionais pressões vão reclamar. Adicionais pressões vão reclamar. Eu só não entendi muito bem como é que funciona a moeda. Ah, a cada turno. Ah, a cada turno eu ganho 10. Então, a cada turno move para todos os players, né? Legal, cara. Legal, 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 legal. Achei bem interessante a pegada do jogo. Um pouco diferente do que eu estou acostumado a jogar, mas um pouco mais simples, entendeu? Passando esse tutorial, eu quero fazer uma campanha para ver como é que vai ser a dificuldade. Essa torre é diferente. Ah, fazer os barcos. Que legal. Olha lá o barco, ó. Onde é que é? Aqui. Nossa, fazer um monte de barco. Olha que top, cara. Olha só que da hora, mano. Uma conta de barco em cima. Eu não acho que sou a cidadã. Meu barco está aqui. Muita toque, para você não encontrar só aqui. Eu preciso ir a fazer o carroscadinho. Você ele vai fazer o barco, mas eu quero fazer o barco e eu não. Eu tenho certeza que eu estouinstall de você. Você deve estar aqui. Eu tenho certeza que você está ligado aqui ao barco. Aqui. Você que está ligando. Eu vou conseguir um barco para tomar um barco, mas você pode ir para você, porque eu vou resolver aqui. Tem que ir lá naquele lá agora, vamo lá Que legal, mano Olha, olha que da hora Tria sonora Puta merda, topzera Mas acho que eu tenho que trazer Os meus soldados pra cá, né Como é que funciona? Acho que não tem como eu vir aqui Eu acho que não tem como Não dá, eu tenho que pegar eles, eu acho É Juntar tudo aqui, ó Ó, eles trancaram aqui, mano Vamo ver Ah, legal, cara Eu botei o barco perto Eles conseguiram subir Bom, que da hora, véi Ah, eu vou montar um exército fodão aqui, peraí Só os arqueirinhos em cima Nossa, já pensou? Olha isso Nossa, galera Lotou, lotou Não, não, não godou Não, 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 não É um exército que não tinha como manhã Ei, é gelado, é lindo! Estão indo até lá! E estão indo até lá! limpando Phdomos Nas africnas delessly apare clamoraria sobre o clube do caormalizante é inteligente do paravio Duque aborto trata. Fechou, vambora. Os barcos a gente deixa aqui. A gente manda pra cá. E eles pra cá. Ficou um sozinho ali. Ah não, aquele erô da torre. Cara, que da hora, mano. Mas que passa um tempo. Um tempinho muito gostoso. Vamos lá arregaçar essa torre. O bom é que enquanto eu tô indo, o turno vai indo e mais ponto vai gerando pra ir fazendo mais soldado, tá ligado? Olha, eles já vão atirando, cara. Olha lá, que roubado, mano. Imagina fazer um monte de barco de... de coisa. Rapaz. Não, não. Será que eles saem automático? Como é que faz pra eles saem daqui? Acho que eu tenho que selecionar eles, né? Deixa eu ver. Talvez daqui. Não. Não Eu só não sei o certo Como faz pra ele sair do barco Uhum Tá Agora eu só não sei tirar eles daqui de dentro E aí 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 Sem pontos capturados. Sim, sua justiça. Porra, é muito top, cara. Vale a pena testar aí, mano. Lembrando que o link tá no comentário fixado. Tá? Eu acho que é muito divertido pra se jogar aí com um amigo. Eu não sei até quantos players dá pra jogar. Talvez sejam uns quatro, eu acho. Quatro... Quatro equipes, talvez. Ou três, ou dois, não sei. Cara, achei sensacional. Tem isso aqui também, ó. Ali, ó. Que mostra o log, né, ó. O tempo de servidor, as conversas. Ó, tu pode mandar um... Um hello aí, ó. No chat. Conversar. Ali, ó. Vai trocando uma ideia e tal. Acho que é legal, cara. Interessante o jogo. Então eu vou deixar pra vocês aí no comentário fixado. King of the World. Tá? Gratuito pra jogar. Comentário fixado, hein. Não se esquece. Dá uma conferida lá. Tamo junto, é nóis. Fui. Fui.